Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. Se você não me conhece ainda, deve ser porque provavelmente você não é inscrito no canal. Então aproveita e já se inscreve de uma vez. Então gente, hoje a gente vai ter um vídeo de resenha. E a resenha da vez é o Entre Linhas, Contos Mínimos do Leandro Bertoldo Silva. Já é a terceira vez que o Leandro aparece nesse canal. Uma vez foi na citação de um vídeo que eu falei sobre a leitura, a revista do amor e tal. Vou deixar linkado aqui nos cards. E eu já fiz resenha também do outro livro dele, que é o Renelas da Água. Então gente, o que falar de Entre Linhas, Contos Mínimos? O livro, ele é bem curtinho, vocês podem perceber. E ele também foi em publicação independente através do Clube de Autores. E aí a gente tem aqui, inclusive esse daqui é emprestado, que esse está autografado, mas esse é do Jair. Que também já tem resenha dos dois livros do Jair aqui. Mas eu vou ter o meu depois ainda, tá? Então, gente, a gente tem aqui o Sumário. E o seguinte, os Contos Mínimos, eu achei muito legal o formato em que ele fez, parecido com o Jair na Água, inclusive. Só que dos Contos Mínimos parece que fez ainda mais sentido. Eu não sei se por que, por ser Contos Mínimos, são mini-Contos, né gente? Os Contos Mínimos são contos pequenininhos, a gente tem contos deste tamanho, alguns com duas páginas. Mas assim, são contos que, já tem alguns contos um pouquinho maiores, né? Mas antes de todo o conto, existe uma frase, tem um título, e uma frase de algum escritor, ou alguma pessoa de referência, em que aí, ele... É como se fosse uma pincelada já do que foi, por exemplo, aqui ó, no capítulo 11, O Chamado. Esse é o silêncio mais bonito que eu escutei até hoje. Tipo, já te dá uma amostra grátis do que vai ser, do que vai ser o... Ó, os Mortos não deixam de viver, mas quando os voltamos ao esquecimento, o Mie Couto. Então ele já faz uma, já é uma pincelada do que vai estar dentro do conto, e aí vem o conto logo em seguida. Então assim, o que eu achei mais legal desse livro, é porque é o seguinte, é um daqueles livros que, apesar de não ser livro de design, é um livro que é livro de consultório, eu costumo dizer. Porque você pode estar numa espécie de algum lugar, e você vai ler que eu li, e um só, e vai ser o suficiente pra você. Não, eu até poderia ter lido de uma vez, mas eu não quis ler de uma vez, porque... Eu quis saborear cada história, e assim, ia saborear mesmo, e tinha... Teve momentos que eu li, a cabeça tava em outro lugar, não concentrada, e eu terminava de ler e eu falei... O que que tá acontecendo? Aí eu percebi, não, não tá na hora de ler isso aqui, você tem que tá, tipo, com a sensibilidade ligada, talvez. Não sei se isso seria uma explicação, mas assim, são... São parágrafos e contos tão pequenos, mas com uma profundidade de sensibilidade mesmo. Eu falo isso o tempo todo com o Leandro, porque eu acho que ele é muito sensível, ele resgata uma coisa assim, ele toca lá no fundo da alma com tão poucas palavras, que pra vocês terem ideia, Eu vou ter que confessar, porque eu não tenho problema com isso, mas eu consegui chorar em um contoinho, porque foi um assim que... E nem é nada que tenha a ver com uma história, que talvez poderia falar, lembrou de alguém e tal, não, mas é de uma história de um velhinho no asilo e tal, e o funcionário era que escrevia cartinha pra ele, porque ele não tinha ninguém na família, e aí esse velhinho vem a falecer, e depois ele recebe. As cartas de agradecimento do velhinho, que ele achava que o velhinho não tava vendo nada, mas assim, a narrativa tão curtinha pra falar tanta coisa que daria um filme, a la Nicholas Sparks, mas eu fiquei assim, caramba gente, tipo, tanto pelo velhinho por saber que... Tá vendo? O legal do contoinho é que o resto fica por sua conta. Ele dá a sementinha, você tem medo de plantar a história na sua cabeça, então assim, me veio assim na cabeça, tipo, gente, tanto que esse velhinho viveu, o que que ele passou pra chegar num ponto de não ter ninguém pra mandar carta pra ele, e também a história de vida que o funcionário devia ter pra ter criado um vírgula com um interno do lugar que ele trabalhava, no caso que era um asilo, e aí a preocupação, a gratidão de gastar um tempo da minha vida pra dar uma atenção a mais pro interno, e tipo, eu poderia estar descansando, e o vírgula, a gratidão que o menino sentiu, a tristeza que ele sentiu quando percebeu que o velhinho morreu, a gratidão que ele sentiu ao saber que o velhinho sabia disso tudo. Gente, no sério, acho que só de pensar dá vontade de emocionar de novo. Mas é isso que eu achei legal, entendeu? Porque são livros que as pessoas falam que tem tanta dificuldade de ler, preguiça, não tem tempo. São livros assim, que é legal até pra você presentear, porque ele faz isso, ele resgata, ele conta a história e você termina, você termina. E as frases no início e tal, eu achei muito... Eu acho que as frases foram muito bem escolhidas, tinha pessoas que eu não conhecia, e a ideia também da capa e da borboleta, eu adoro coisa que remete a caderno, editora e tal, e entre linhas, as borboletas, faz sentido as borboletas voando, coisa assim, transformação mesmo, mudança, não sei. É, eu me apaixonei, mas... É aqui, ó, essa frase aqui do Bob Marley, ele nunca viu, tá lá. Algumas lembranças são confusas, umas me fazem rir quando lembro que chorei. Outras me fazem chorar quando lembro que rimos junto. Caramba, muito... Mas é isso, contos mínimos é isso, são pinceladas de sensibilidade pra você criar a história no resto da sua cabeça. Você sentir, se permitir, então assim, fez muito sentido. Teve contos que talvez não me tocaram tanto, agora teve outros que eu fiquei assim, Ó, é, tipo, obrigado. A palavra que diz assim é, muito obrigada. Enfim, ó, tá vendo, gente, é um livro pequenininho, é 136 páginas, então assim, eu acho que a minha principal recomendação desse livro é, se permita, se dê de presente, ou principalmente presente em alguém. Talvez é um tipo de livro que você tem que ganhar de alguém, e fazer isso circular, porque é um livro muito lindo, muito sensível. Então é isso, gente, vamos parar de falar, senão eu vou ficar repetindo, repetindo, repetindo até cansar aqui, e ficar folheando, eu adoro folhear livros. Então é isso, se você gostou da resenha, deixe seu comentário aqui, me conta se você já leu sobre cotos mínimos, se você conhece, e não se esqueça de se inscrever, compartilhar e curtir, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo!